Finalmente conseguimos comprar o SIM card! É! Isso! Nós pegamos uma semana de internet ilimitada. A gente pagou 16 lares, que é a moeda daqui. Pra nós dois a gente não pode fazer ligações, a gente só pode receber. Mas o que importa pra gente é a internet. Aqui são três horas da tarde. A gente continua bagunçado com os horários. A gente não está conseguindo dormir cedo e muito menos acordar cedo. Porque são sete horas a mais aqui em Tbilisi, na Geórgia. Se você não é inscrito no canal ainda, por gentileza se inscreva, deixe seu like. O like é muito importante pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E vamos lá viver essa aventura com a gente. Porque essa sim é uma grande aventura. Que aventura! Se você ainda também não assistiu o vídeo anterior que a gente fez sobre... A nossa viagem. É, a nossa trajetória até aqui. A gente passou por Lisboa, a gente passou por Munique, pra chegar aqui em Tbilisi, na Geórgia. Tá tentando encontrar os monumentos, os pontos turísticos, né? Mas tem muita coisa, tudo é novidade. A gente vê cada prédio lindo, cada coisa linda aqui, né amor? É. Então a gente sai andando e vê o que a gente vai encontrando. Só que é grande aqui. A gente não tinha noção que era tão grande. É. Tem que caminhar muito. Mas agora que a gente tá com internet fica mais fácil. A gente consegue pesquisar. Embora a gente tenha encontrado pontos de wi-fi pela cidade, né? Tem aqui uma rede que se chama... I love Tbilisi, uma coisa... I love Tbilisi, eu amo Tbilisi. Então a gente consegue conectar alguns pontos aqui no centro. Mas... Ah, agora a gente vai procurar um restaurante pra comer. Que aceita a gente sem o Green Card, que a gente ainda não fez. É. É o nosso passe livre aqui de... Do Covid, é. Da Geórgia, que a gente não fez ainda. A verdade a gente não sabe nem como é que é que tem que fazer. A gente tem que se cadastrar no site deles aqui. Então... A gente não conseguiu fazer isso ainda. Mas... Não são todos os lugares que estão exigindo isso. A gente já conseguiu almoçar em restaurante sem precisar disso. Então... Vamos procurar outro que não precisa. Ah... Volta o porto e o porto necuna. No costo não przez nada. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E olha, isso aqui é a parreira mesmo. Ah, então aquela árvore que a gente viu na parreira. Tu viu, eu lembrei. Se inscreva no canal. E aí, eu não sei. A gente não sei para onde a gente vai para onde a gente vai para onde a gente vai. A gente não chegou ainda nos pontos turísticos, realmente, aqui de Tbilisi. Tem muita coisa ainda para ver. E a gente não sabe para que lado a gente vai. e todo lugar que a gente pega no lugar a gente vai para onde a gente vai para quê. diferente, uma coisa legal para ver. É muito interessante. A cidade respira a história. Ela tem uma mistura de lavanda com alecrim. Hum, que cheirosa. Parece as duas em uma só. Nossa, muito cheirosa ela. Ela é um tipo de lavanda. Parece. Muito cheirosa. Está quase escurecendo. Fica tudo iluminado, fica muito linda. A cidade está muito linda realmente. Esse prédio maravilhoso aqui, a gente acabou de descobrir que é um teatro. É, lindo. Olha só, La Traviata. Uau! Ai, que susto! Tem muita história, muita coisa. É lindo, né? Eu não estou com vontade de entrar nesse teatro, não, né? Deve ser lindo, Fernando. O mundo está fechado. Quem sobe, não tem espetáculo, não tem sessão. Olha o box office ali que você compra. A gente vai descansar um pouquinho, que a gente vai A gente já andou a beça aqui. Nossa. A gente tem que superar a luva. Está muito frio os dentes, que estão duros. É, se a gente tira a luva, os dentes congelam, que está muito frio. Quer dizer, eu estou com uma mão seia, ó. Minha mão está seia. Para segurar a câmera aqui, porque a luva escorrega, atrapalha. Mas não dá para aguentar muito tempo não, porque está muito frio. E eu estou de luva. É, Arthur está de luva. Minha mãe está bem, com uma luva, a outra sei. E está já escurecendo aqui, porque já são o quê? Dezoito? Cinco e meia. Cinco e meia. E a gente já está acendendo todas aqui. A cidade vai ficar toda iluminada aqui. É muito lindo, muito lindo isso. A gente já está se adaptando. Já conseguimos também comprar feijão, arroz para fazer em casa. Encontramos! Encontramos arroz, feijão. Que lindo que está aqui! Nossa, que espetáculo mesmo! Olha isso, gente! Que coisa mais linda! Ai, dois chuckers! Que coisa mais linda! Caralho! Caralho! Do lado aqui tem carro de polícia. Aqui é um café expresso, custa 5 lares, que se equivale a 10 reais mais ou menos, tá caro esse cafezinho. Tá frio, essa aqui tá na rua. É uma barraquinha, igual aqueles cachorro quente que tem na rua. É só que é de café expresso, olha que legal né. É um preciclo na verdade, olha lá. É um preciclo. É, que legal. Sim, é um preciclo. É uma notinha adaptada. Sou doido com café. Faz tempo né? O dia inteiro sem tomar, ontem também não tomei. Aconteceu um acidente aqui. Que susto eu levei. Cadê o Arthur? Isso é porque eu tô seco pra tomar um café. Eu acho que tu não levou sorte dessa vez. É, tô achando. Tá encantado o teu café. Agora vai sair, agora vai sair. É a primeira vez que eu vi uma. É, é da Áustria. Áustria? É. Oh, realmente? Oh, muito bom. Nós somos brasileiros. Sim, mas minha mãe era Áustria. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Que legal. Vem, filho. Vem da Áustria. Que legal. Eu tava falando que a minha avó era austríaca. Que legal. Que show. Deixa eu tomar o cafezinho. E aí, e aí? Vamos ver se aprova. Cuidado, pode queimar. Que decepção. Mentira, sério? É, sério. Parecia tão cremoso, tava bonito. Até eu que não gosto de café queria. Decepção. Quente, está? Tá quente, pelo menos está. É, bom, 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 bom não tá porque não tá com gosto de café. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. Um abraço da família. ALENKA! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Não pula o anúncio. Ah, não pula o anúncio, hein? Deixa o joinha. Deixa o joinha. E se inscreve no canal. Isso aí. E não ative o sininho e compartilha com os amigos. Tchau, pessoal.